Nós estamos aqui numa pista de aviação, ó, pista filé que o piloto bombeiro nos recomendou aqui. E eu estou aqui com meus primos Addison, Miriam e a minha esposa. Show! Nós estamos aqui, agora são 3h40, céu limpo. Vamos ver se eu consigo ir lá em cima da vila Pacal. Fazer uns vídeos lá pra vocês. É isso aí, acompanha aí a decolagem do Mário Lira aqui nessa pista de aviação, aqui próximo à Medicilândia. Tchau! 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 Pessoal da Vila Pacal e de Medicilândia, do Médici, que eu não sabia disso Conseguiram dar a volta por cima e hoje eles são um dos maiores produtores de cacau do Brasil E uma outra curiosidade aqui sobre esse local que nós vamos visitar É que aqui foi instalada também uma agência do Banco do Brasil Que na época foi uma das maiores agências do Banco do Brasil Olha essa balangada, mano! Presta atenção Dá pra ti Dá pra ti essa balançada aí, mano? Ó! Dá pra ti 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Agora vamos para o pouso, maninho. Vamos pousar ali, naquele campo de futebol. E vamos lá. Para o pouso. Desce da cadeirinha. Uma bicuda na árvore aqui. E... Cheguei, maninho. Osina Abraham Lincoln. Vila Apacal. Eita porra. Eita porra lá em cima. Eita porra. Foi balangando e balancejando. Demais. Demais. E os meus irmãos. E os meus irmãos. Asas do Xingu. Tamo junto. Show. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Eita. Eita. Obrigado.